Prepare-se para uma jornada emocional cheia de reviravoltas surpreendentes, onde uma jovem atriz, enfrentando uma batalha contra a leucemia, se vê em um jogo perigoso de amor e poder. Sealing, determinada a sobreviver, faz um acordo inusitado com uma inata cruel, levando a um casamento falso que esconde cedredos chocantes e desafios inimagináveis. Será que o amor verdadeiro pode surgir em meio a tanta manipulação e traição? Não? Fique conosco e descubra todos os detalhes dessa história eletrizante que vai te prender do começo ao fim. Seja bem-vindo ao canal dos filmes nostálgicos. Antes de começar a história já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força. Além de você ficar por dentro de tudo sobre filmes, ainda vai apoiar e fortalecer nosso canal. A história começa com uma garota chamada Céline. Uma atriz de 21 anos em ascensão que sonha em se tornar famosa. Todos os sonhos da garota desaparecem quando é revelado que ela está doente com leucemia e desmaia após um choque. Algumas horas antes, a garota tinha chamado um táxi para ir a uma entrevista para um comercial. No carro, ela conheceu um milionário chamado Zu, que reagiu à garota com surpresa. Logo depois, a garota recebeu uma ligação do motorista de táxi informando que ele estava esperando por ela por mais de 10 minutos, e ela percebeu que tinha confundido os carros e se sentiu muito constrangida com a situação. Zu e seu motorista, Wendley, decidiram mostrar compreensão e levaram a garota ao local da rio Emião. Do lado de fora do escritório, ela encontrou Avan, um ator e cantor popular. Apesar do talento de atuação da garota, ele se recusou a cooperar com ela, escolhendo-a para interpretar o papel de sua camarada. Um pouco mais tarde, Céline foi à casa de seu namorado Jean e viu sua amiga meio nua no apartamento dele, adivinhando que eles eram amantes e a traíam. Atualmente, a garota está triste e chora a noite toda porque, além dos problemas acumulados, foi diagnosticada com leucemia. A única maneira de se salvar é encontrar uma pessoa adequada que possa se tornar um doador de medula óssea. O hospital tem um paciente assim, mas ele não está pronto para a cirurgia no momento. Então, Simen tem apenas uma opção, passar por quimioterapia, que tem uma série de consequências negativas. Percebendo que isso não é uma boa ideia, a garota espera até que o médico saia do consultório e procura o nome de um homem que pode se tornar um doador. Ao descobrir que é o Sr. Zu, Simen vai ao seu amigo G para bolar um plano para forçar o homem a doar e compartilhar parte de sua medula óssea. Indo para a academia, o amigo distrai a atenção de um segurança, e Sinen corre para a piscina para encontrar Zu e contar sobre seu problema. A garota implora por ajuda, mas é prontamente recusada. Em uma tentativa de chantagear o homem, ela pula na piscina e finge se afogar. Zu resgata a garota, mas imediatamente vai embora, então ela tem que continuar sua perseguição. Depois de longas tentativas de mudar a opinião do homens, o muda de ideia, mas diz que também precisa de ajuda e fará o favor se Sile em concordar com seus termos. O homem exige um casamento de fachada e dá à garota uma semana para pensar sobre isso. G acha que é algum tipo de armadilha, pois há rumores de que o homem rico está em um relacionamento. Um pouco mais tarde, a garota encontra Zu e ele pede para que ela o acompanhe a uma exposição de joias, escolhendo um dos vestidos preparados. Depois de escolher o vestido mais adequado, o homem dá a Sile em um colar e o casal vai a um evento de gala. Durante a festa, a garota nota sua antiga melhor amiga e o namorado, mas tenta ignorá-los como se nada tivesse acontecido. Ao encontrar Sile em cara a cara, Jean e Xime intimidam a garota e querem comprar seu colar. Zu aparece e oferece um acordo, envergonhando o casal, pois a joia vale 50 milhões de dólares e eles não têm esse tipo de dinheiro. Como resultado, o casal tem que pedir desculpas a Sile em e deixar a festa às pressas. Naquela mesma noite, Lu e Sile visitam a avó do One. A idosa está radiante de alegria porque seu neto finalmente tem uma namorada. Sile percebe que o homem rico quer um casamento de fachada apenas para evitar chatear a senhora idosa, então ela decide aceitar suas exigências. Na manhã seguinte, Zu prepara um contrato de casamento, segundo o qual a garota não reivindica seu dinheiro em um eventual divórcio. O prazo do contrato é de dois anos, durante os quais Sile deve viver na casa de seu marido. Logo depois, o casal vai ao hospital e realiza a operação prometida, graças a qual a garota se recupera completamente. Ao voltar para a casa do homem rico, a garota descobre que o pai dele faleceu há vários anos e que sua mãe perdeu a sanidade e se tornou uma pessoa muito cruel. Um pouco mais tarde, Sile se vê em uma situação embaraçosa ao ver seu marido na mesma fileira. Ao mesmo tempo, Anrin, uma amiga de infância de Zu, aparece em sua casa. Sile fica chateada, pois o homem rico diz aos amigos que são marido e mulher. Em casa, Zu descobre pelo pai que deve se casar com Anrin, já que a família dela é muito rica. Durante o café da manhã, Sile e Zu percebem que tem muito em comum, mas não sabem nada um sobre o outro. Acontece que é o aniversário da garota hoje, mas o homem não preparou um presente para ela. Indo para a agência, Sile descobre que em breve haverá um evento de alto nível com estrelas e um tapete vermelho, mas ninguém a convida. Esperando chegar a festa, a garota recorre a agente a Tu para pedir ajuda, e ela promete ajudar nessa situação. À noite, o jovem casal convida a avó de Zu e os convidados para o restaurante para jantar na companhia deles. A garota desliza a comida que seu marido odeia, mas ele é forçado a comer para não revelar o fato de que o casamento deles é uma farsa. Zu suspeita de Sile e pede para que ele seja mais cuidadoso com a garota, assumindo que ela está usando ele. À noite, Lu e Anrin vão a um café, onde continuam bebendo, após o que o rapaz tenta confessar seus sentimentos. Ao mesmo tempo, Sile se permite demais, e depois de beber vinho, beija Zu inesperadamente, o que choca o homem. Na manhã seguinte, a garota acorda com uma ressaca e não consegue se lembrar de nada do que aconteceu na noite anterior, incluindo o beijo acidental com Zu. Um pouco mais tarde, o homem dá à esposa um anel de noivado para que a avó não tenha motivos para suspeitar deles de traição. No trabalho, Simen descobre os últimos rumores e decide ajudar uma conhecida a se apaixonar por um homem, apesar de ser o próprio Zu. Depois de invadir o quarto dele, a garota procura pistas sobre o que ele gosta e encontra uma foto de um robô de brinquedo. Logo depois, uma colega vai à casa de Zu com o mesmo robô. Ao ver, o homem fica triste e sai do escritório urgentemente. Alguns minutos depois, ele retorna, percebendo que tudo isso foi ideia de Sile, que sonhava em ajudar sua colega a chegar ao evento de gala. Sentindo-se culpada, a garota decide comprar uma bela gravata para seu marido como pedido de desculpas. Notando que outro comprador leva a gravata, a garota o persuade a devolver a peça e consegue o que quer. À noite, ela decide dar a gravata de presente, e o homem parece perdoá-la. Além disso, Zu se lembra dos eventos da noite passada e do fato de que a garota o beijou, o que choca Sile. Na manhã seguinte, a garota veste um lindo vestido para o tapete vermelho, mas, infelizmente, o mancha de tinta enquanto desce as escadas. Zu percebe o que aconteceu e informa que é um vestido de seda que custa vários milhares de dólares. Sinem tenta lavar a mancha, percebendo o preço do vestido, mas sem sucesso. Ela conta a Zu o que aconteceu, mas ele reage surpreendentemente calmo, dizendo que ela tem centenas de outros vestidos e pode usar qualquer um deles. Apesar disso, a garota ainda não consegue chegar ao tapete vermelho, pois quebra um salto e machuca o pé. Sinem fica triste, mas Zu a apoia e ajuda a tratar a perna com pomada analgésica, após o que a beija na testa, o que a deixa constrangida. No dia seguinte, Zu descobre que rumores sobre Irê e sua esposa surgiram na internet, percebendo que precisa fazer uma declaração nas redes sociais e acalmar o público. O homem pede para que Sinem crie uma conta, que rapidamente ganha milhares de seguidores. Um pouco mais tarde, a garota sai para uma caminhada e encontra um cachorro fofo amarrado a um banco, achando que o dono está perdido. Sinem leva o animal para casa e o esconde enquanto seu marido não está em casa. De manhãs, Zu descobre o cachorro na cama e tenta expulsá-lo, mas Sinem pede para ele se acalmar e promete cuidar do animal. Logo depois, ela recebe uma ligação do dono do cachorro, que pede para cuidar do animal até ele voltar para casa. Um tempo depois, Sinem e sua amiga vão ao cinema, onde encontram Zu. O rapaz fica desconfortável e começa a tossir, depois sai da sala esquecendo seu celular. Notando isso, Sinem decide devolver o celular e percebe que o rapaz está doente. Ele tede ajuda e, sem um inalador, não consegue respirar. Então a garota decide fazer de tudo para ajudá-lo. Ao mesmo tempo, Anrin tenta seduzir Zu, mas suas investidas são frustradas por um assistente que relata um incidente com Zu. Após uma longa busca, Sinem encontra um inalador e salva o rapaz. Ele relata que Zu não gosta de cachorros, não por medo, mas porque seu pai cruel expulsou seu animal de estimação favorito de casa, amarrando o cachorro no meio da estrada. Desde então, Zu se tornou frio e cruel, incapaz de mostrar sentimentos por ninguém. Ao voltar para casas, Wu agradece a esposa por cuidar do amigo, mas aconselha a não sair sozinha com ele, pois as pessoas podem vê-los como um casal, o que levará a mais rumores e fofocas. No dia seguinte, Sinem decide preparar um jantar especial para comemorar o aniversário de casamento deles, mas seu marido se atrasa bastante. Ao mesmo tempo, Anrin liga para ele e afirma estar tão bêbada que não consegue ficar de pé. O homem vai até a casa dela para ajudá-la, mas descobre que a garota o indanou para ter um jantar a sós. Depois de rejeitar Annes, Wu volta para casa e nota um jantar comemorativo. Sinem não esperou por ele e começa a comer sozinha. O homem presenteia a A com uma caixa que contém documentos que a chocam. A garota fica tão inspirada que decide fazer um novo bolo e aceita a ajuda de Zu, o que parece muito romântico, resultando em um beijo e na celebração do aniversário juntos. Na hora do almoço, Sinem decide passear com sua amiga, mas são encontradas por Zu e convidadas para jantar em um restaurante. Lá, G confessa que o senhorio quer expulsá-la e que ela não tem onde morar. O assistente de Zu choca a garota oferecendo para que ela fique em sua casa. Um pouco mais tarde, Sinem vai ao dono do cachorro para devolvê-lo e fica surpresa ao descobrir que é o rapaz que ela conheceu na loja de roupas. Manning parece gentil e amigável, então a garota conversa com ele antes de deixar o cachorro e voltar para casa. Alguns dias depois, Sinem faz as malas e vai para o set de filmagem de um novo filme. Lá, ela também encontra Anrin e um ator chamado Lee, que está extremamente animado com o filme. Durante o processo de filmagem, Lee tenta socializar com Sinem várias vezes e se aproxima dela de forma muito atrevida, fazendo a garota se sentir desconfortável. Lee é insistente, mas Zu aparece e protege Sinem, permitindo que ela saia da situação difícil. Um pouco mais tarde, a garota acidentalmente ouve Zu conversando com seu pai, afirmando que não quer se casar com Anny. Percebendo que Sinem ouviu a conversa, o rapaz fica bravo com ela e a conversa termina em uma discussão. Durante o almoço, Lee tenta endebedar a talentosa atriz, mas Zu aparece no momento certo e resgata a garota novamente. Ofendido, Lee tira algumas fotos do casal juntos para causar um escândalo. Ao ouvir de seu melhor amigo que alguém está tentando prejudicar sua esposa, Lu corre para o set e leva Sinem para um hotel, depois lhe dá um filhote de cachorro branco como neve. À noite, Wu revela seu maior segredo para sua esposa, mas ela adormece e não ouve nada. Um pouco mais tarde, o casal acorda com os gritos, pois dois criminosos invadiram o hotel e estão ameaçando o gerente e o dono por uma grande dívida. Zu imediatamente resolve o conflito, afirmando que está disposto a pagar o valor total da dívida. O gerente agradece ao homem por sua generosidade e oferece à garota para se tornar assistente pessoal de sua esposa. Na manhã seguinte, Sinem vai para a filmagem do filme e descobre que foi cancelada. Ao mesmo tempo, ela recebe uma ligação informando que seu marido sofreu um acidente, resultando em uma concussão e uma perna quebrada. Após visitar seu marido, Sinem tenta beijá-lo, mas Wu a rejeita. Logo fica claro que, além de suas lesões, ele perdeu a memória e não consegue se lembrar do que aconteceu nos últimos anos. Como resultados, Wu se torna novamente um homem agressivo e rude que rejeita sua esposa. Um amigo sugere que Sinem mostre preocupação por seu marido para reconquistar seu amor, mas ele fica bravo o tempo todo e afasta a garota. Para piorar as coisas, ele começa a tratar bem a Anrin, causando ciúmes em Sinem e fazendo-a perceber que seu casamento logo se desmoronará. Ao mesmo tempo, Le publica uma foto de Sinem com Zu, o que complica ainda mais a situação da garota. Na manhã seguinte, a garota sai para passear com o cachorro e encontra Nanjin, contando-lhe todos os seus problemas. O rapaz aconselha a não tentar fazer Zu lembrar do passado, mas a criar novas memórias para que ele se apaixone por ela novamente. Seguindo o conselho, Sinem encontra o livro 36 maneiras de se apaixonar por um homem e tenta usar cada um dos métodos, mas não obtém o resultado esperado. Anrin corteja Zu e tenta de tudo para fazê-lo se apaixonar por ela. Notando Zu e Sinem próximos um do outro, Anrin diz que eles estão muito próximos, mas por alguma razão isso causa um ataque de ciúmes em Zu. Ele não se lembra de nada, mas sabe que é casado com Sinem, então repreende a garota, não permitindo que ela se aproxime de seu amigo. Logo, Zu volta para casa e se recupera, mas continua sofrendo de perda de memória, o que leva constantes brigas com Sinem. A garota pede ajuda ao amigo de seu marido, e Zu sugere comprar roupas novas para ele. Sinem cozinha uma refeição saudável, mas o prato tem um gosto terrível. Um pouco mais tarde, Sinem se aproxima de Lisa dizendo que quer participar de uma competição de celebridades. A gerente recusa a garota, mas a agente de Zu está disposta a apoiá-la e levá-la à competição. Na manhã seguinte, Sinem dá tudo de si e vence a corrida. À noite, o casal convida Zu e Anrin para jantar. Em algum momento, Lu flerta com sua amiga de infância, e Sinem, com ciúmes, começa a fazer o mesmo com seu amigo, levando a outra briga. Depois disso, Sinem decide usar lingerie sexy para fazer seu marido se apaixonar por ela novamente. Ela dança e seduz o marido, mas em vez da reação esperada, Lu expulsa a esposa de casa. Sem ter para onde ir, ela pede ajuda a Nanjing e não volta para casa até tarde da noite, quando Zu está dormindo. Em um ponto, o marido nota Sinem triste e decide beijá-la, mas ela o rejeita. Ela não quer mais viver com ele, pois Zu não é o homem que costumava ser. Na manhã seguinte, Sinem pede desculpas por sua braceria e deixa uma inscrição com a palavra, desculpa, no travesseiro. Ela logo se encontra com Zu para pedir conselhos, mas são flagrados pelo assistente do pai do namorado, que tira algumas fotos. Ao voltar para casa, Sinem come uma sopa que Anrin fez e desmaia. Na manhã seguinte, Anrin traz uma nova sopa, mas Zu não come e finge adormecer. A garota aproveita a situação e coloca o homem na cama. Ao ver um colar familiar, ele se levanta abruptamente e expulsa Anrin. Em seguida, Anrin envia a sopa ao laboratório e confirma que contém pímulas para dormir. O médico sugere que até mesmo essa droga pode ter causado a perda temporária de memória, mas dá esperanças de que Zu logo se lembre de tudo. O pai de Zu convida Sinem para sua casa e proíbe a garota de se comunicar com seu filho. Ela tenta explicar que são apenas amigos, mas o rapaz aparece e discute com seu pai. O conflito atinge o ponto em que o homem acidentalmente atinge Sinem nas costas com sua bengala, mas nesse momento Zu aparece em sua casa informando que Sinem é sua esposa. Ao voltar para casas, Zu faz uma massagem nas costas da garota, e ela confessa seus sentimentos a ele. Depois de beijar seu marido, Sinem percebe que ele se lembrou de tudo, e agora são um casal feliz novamente, que pode passar o tempo juntos. No dia seguinte, Zu se encontra com Anrin para dizer que se lembrou de tudo. Ao que parece, após o acidente, ele foi levado a um armazém onde foi submetido a hipnose que apagou sua memória. Anrin é desmascarada e pede perdão, mas Zu a rejeita e pede para esquecer sua amizade de uma vez por todas. Ao voltar para casas, Zu conta tudo isso a Sinem, o que finalmente conserta o relacionamento entre os conjuges. Logo, Sinem visita um programa de TV onde precisa realizar uma determinada tarefa. A garota deve confessar seu amor e, nesse momento, recebe uma ligação de seu marido. Ela espera que Zu diga as palavras desejadas, mas ele ofende sua esposa e encerra a ligação. A voz do homem rico é reconhecida, resultando em rumores nas redes sociais e críticas ao casal. Ao voltar para casa, a garota encontra um cofre no armário, mas seu marido não permite que ela o abra. Alguns dias depois, o casal vai a uma viagem com seus amigos e participa de uma pequena festa. Lá, Sinem encontra Nani. Logo, a garota adiciona algum líquido ao suco, causando tontura. Alguém poderia ter se aproveitado disso, mas o marido estava por perto e leva a esposa para o quarto do hotel. Na manhã seguinte, o casal passa tempo juntos e depois retorna para casa. A garota se sente mal novamente e vai ao hospital, onde descobre que tem anemia como consequência da leucemia. O médico pede um relatório médico, e a garota abre o cofre, onde encontra os documentos e descobre que nunca teve leucemia. Quando seu marido volta para casa, ela exige uma explicação, e fica claro que o hospital pertence à família de Zu. Ele falsificou os exames para forçar a garota a começar um relacionamento com ele. Sinem fica furiosa, e isso leva a uma discussão, após a qual ela desmaia. O médico informa que a garota sofreu um choque e precisa de 24 horas para descansar e recuperar a consciência. Na manhã seguinte, ela quer sair da casa do mentiroso, mas há guardas na saída que não a deixam sair. Após ligar para Zu, Sinem faz um escândalo e arruma suas coisas para fugir, mas a governanta não permite. Após encontrar Sinem, Wu admite que fez tudo isso apenas porque se apaixonou por ela e queria estar perto dela. Tentando encontrar uma solução, Sinem liga para Zu e tede ajuda para escapar. Depois de trancar o marido em um quarto, a garota distrai os guardas para escapar, mas no caminho encontra a avó de Zu. O homem confessa que estava apaixonado por Sinem antes de ser rico e fazia de tudo para encontrá-la e se tornar seu marido. Um dia, ele tenta pedir desculpas por suas ações, mas Sinem fica ofendida por ele não ter considerado seus sentimentos e desejos. Eventualmente, a garota vai para a casa do amigo para contar tudo o que aconteceu. Depois de rejeitar Zu, Sinem procura um novo lar e vai trabalhar. Ao mesmo tempo, Wu se encontra com seu amigo e ensina-lhe sobre a vida, proibindo-e de brincar com os sentimentos de Sinem e dando um soco em Zu. Na manhã seguinte, Zu encontra Sinem e sugere um passeio juntos, enquanto Zu acorda de ressaca. A avó pede para Zu reconquistar a confiança de sua esposa. Depois de encontrar Sinem, ele promete fazer de tudo para trazê-la de volta para casa, para que possam ser um belo casal apaixonado novamente. Depois de rejeitar seu marido, Sinem vai trabalhar vestida de Mario e, à noite, ele a convida para um encontro. Alguns dias depois, a garota encontra-se com o empresário para discutir um comercial de suco. Após beber a bebida, ela percebe que está intoxicada, pois algo foi adicionado ao suco. Zu percebe a situação e tenta ajudar, mas Sinem o vê como seu marido e pergunta se ele a ama. Zu responde sim, e isso é captado por uma câmera escondida, armada por Anri e Nani, que tentam causar uma briga entre o casal. Logo, Zu aparece na cena e leva a esposa para casa, recebendo o vídeo da câmera escondida na manhã seguinte. Na manhã seguinte, Sinem encontra Zumo Kais e o ajuda a não cair na água, sem saber que alguém está tirando fotos deles novamente. Zu admite que está apaixonado, mas não diz o nome da garota por quem tem sentimentos e pede conselhos a Sinem sobre como lidar com a situação. O pai de Anri também recebe um vídeo comprometedor e bate no filho, causando uma lesão na cabeça que o leva ao hospital. Ao ouvir o que aconteceu, Sinem corre para o hospital e encontra o pai do rapaz. Ele quer bater na garota, mas Wu protege sua esposa e, em seguida, Wu, afirmando que não é filho biológico do pai tirano e que quer provar isso para que o amigo tenha liberdade e independência. Um pouco mais tarde, Wu conversa com seu amigo e não o culpa por se apaixonar por Sili, pois ainda serão melhores amigos. Um pouco mais tarde, o assistente informa que Zu perdeu a vida. Sinem vê as notícias do incêndio no hospital e encontra-se com seu marido, descobrindo que o incêndio começou no quarto do amigo. O casal participa do incidente, após o que Sili se fecha em si mesma e se recusa a deixar o marido sair com ela, pois quer ficar sozinha. Zu não permite isso e leva a esposa para casa para confortá-la e apoiá-la em seu momento de necessidade. Logo, a polícia chega e informa que encontraram um brinco na cena, supondo que foi deixado pelo criminoso. Embora, na verdade, Zu tenha pego o brinco no cais quando Sili deixou cair a joia. A polícia assume que o rapaz foi assassinado de propósito e Zu reconhece o brinco de sua esposa. O casal vai ao cais para reconstruir uma imagem dos eventos e obter uma foto que dá a impressão de que a garota tentou empurrar Zu na água. Ao voltar para casa, o casal encontra a polícia que também obteve a foto. A garota não tem álibi, tornando-se a principal suspeita do crime. Zu tenta encontrar o centro da foto, mas não tem sucesso, então ele paga a fiança de sua esposa para que ela seja temporariamente liberada. O casal visita o pai do falecido para expressar simpatia. Logo, as pessoas se dividem em dois grupos. Os que acreditam na inocência de Sili e os que querem que ela seja presa o mais rápido possível. Todos da internet acham que ela é uma criminosa e acreditam que Zu é cúmplice, já que ele pagou a fiança de sua esposa. À noite, Wu realiza uma coletiva de imprensa para anunciar que é casado com Sili. Ao mesmo tempo, Anny aparece e mostra aos repórteres fotos e vídeos da garota ao lado do falecido Zu. Anny afirma que eles eram amantes secretos e que Sili tirou a vida de Zu para que seu marido não descobrisse a verdade. Zu choca todos os presentes ao revelar que seu amigo Zu está vivo e bem. Eles decidem contar a verdade sobre o incêndio e tudo o que aconteceu naquele dia. Pouco antes do incêndio, uma enfermeira entrou no quarto e deu uma injeção ao rapaz, fazendo-o adormecer. Anny organizou o incêndio, sequestrando Zu e colocando outro corpo em seu lugar. O rapaz concediu escapar da vigilância dos guardas para contar a verdade, graças a qual a polícia prende Anny. Mais tarde, descobre-se que Zu escapou, não sozinho, mas com a ajuda de uma bela garota chamada Tonde, por quem ele se apaixonou. Anny é enviada para a prisão, mas Zu está certo de que a garota não poderia ter agido sozinha e provavelmente o principal criminoso ainda está à solta. Logo, o pai de Zu encontra-se com ele e pede para que volte para casa, mas o rapaz recusa, o que faz o pai se sentir mal mostrando simpatia. O filho volta para casa e descobre que, na verdade, é seu pai biológico que não podia viver com sua mãe, pois estava noivo de outra garota e o adotou quando teve a oportunidade. O casal discute, mas Zu encontra sua esposa no ônibus, a pega nos braços e a leva para o carro. Ela não quer viver com ele e faz uma lista de desejos que seu marido deve cumprir para que ela volte para casa. Após concordar com todas as exigências, Zu assina o documento e beija Sirin. Logo, o casal começa a viver na mesma casa novamente. Com medo de deixar Sirin sozinhas, Zu a leva para o trabalho com ele. Mas isso tem um efeito negativo em sua eficiência, causando muitos problemas dos assuntos da empresa. Os funcionários da empresa pedem para Sirin passar menos tempo com o marido. E ao mesmo tempo, a garota consegue o papel principal em um novo filme. Logo, ela começa a se preparar para o papel. E seu marido lhe dá brincos com um dispositivo de rastreamento embutido para sempre saber sua localização. Na manhã seguinte, Sirin decide comprar roupas para o marido e percebe que está sendo seguida. Ao que parece, é a mãe de Zu, com quem ele não tem contato. Tentando entender os motivos por trás disso, Sirin liga para o assistente do marido e pede para saber mais sobre a história. Um amigo oferece a Sirin o papel principal em seu filme romântico. E ela promete pensar sobre isso, mas tem medo de atuar com Zu, assumindo que ele ainda tem sentimentos por ela. Um pouco mais tarde, a garota encontra sua sogra e descobre que seu marido era violento. O que fez com que a mulher deixasse a casa e abandonasse o filho. Agora, ela tem medo de falar com Zu, acreditando que ele não vai querer ouvi-la. Sirin decide ajudar seu marido e mãe a se reconciliar e convida a mulher para sua casa. Ao ver a mãe, Zu imediatamente a expulsa, o que deixa Sirin chateada. À noite, ele se desculpa por sua grosseria e confessa que o robô na foto é o primeiro e último presente de sua mãe para ele. Ele ainda a ama, mas está bravo porque sua mãe o abandonou quando ele era criança. Na manhã seguinte, Sirin convida a mãe de seu marido para visitá-los novamente, mas sua comunicação é dificultada por Zu, que chama sua mãe de madrasta. Zu pede para que Nanin fique longe de Zu, mas o rapaz a agarra pelo pescoço, indicando que fará o que quiser. Logo, a internet começa a criticar o empresário por rejeitar sua mãe. Zu conhece a verdadeira mãe ideológica de Nanin e percebe que sua madrasta é a vilã. De manhãs, Lu dá uma entrevista e admite que é quem abandonou seu filho e merece seu ódio. Enquanto isso, Nanin encontra-se com Sirin e a convida para um café, onde afirma ter vindo a Beijing para reconciliar mãe e filho. Durante a conversa, Sirin se sente enjoada e, ao fazer um teste de gravidez, descobre que está esperando um bebê. Sem dizer nada ao marido, a garota conta apenas a amiga sobre a gravidez e vai ao hospital com ela. Alguns dias depois, chega o aniversário de Sirin e ela decide que é hora de anunciar sua gravidez. Ao saber que seu marido está no aeroporto, Sirin vai encontrá-lo, mas desaparece. Zu encontra o carro da esposa e percebe que alguém o sabotou de propósito. E a garota desapareceu, tornando-se vítima de sequestro. Encontrando-se em cativeiro, Sirin tede seus brincos de volta, fingindo que é uma lembrança. Após receber as joias, ela ativa um sinal para que seu marido obtenha as coordenadas de sua localização. Nanin é cúmplice do crime e desconfia do sinal. Então ele leva a garota para outro local. Zu rastreia os brincos e os encontra em uma lixeira, voltando-se para Anin por ajuda. Mas ela está na prisão e não coopera. À noite, Zu se embriaga e é beijado por uma garota. Depois os jornalistas publicam uma foto do evento. Zu soca seu amigo por trair e, à noite, se embriaga novamente. Nanin admite que quer que Zu perca as pessoas mais próximas a ele e tentará arruinar sua vida. Jeffy diz a Zu que Sirin está grávida e isso motiva ainda mais em encontrar sua esposa. Após armar uma armadilha intelectual para Anin, o homem se convence de que seu parceiro no crime era Nanin. Um pouco mais tardes, Wu conversa com sua mãe e descobre que a mãe de Nanin perdeu a vida após ver seu marido com sua amante, que era Vanza. É por isso que o enteado a odeia e quer se vingar de Zu. Zu e a polícia continuam procurando por Sirin, mas encontram o quarto do hotel tarde demais, pois Nanin mudou de local novamente. O criminoso transporta Sirin para sua nova casa e a deixa sob os cuidados de Tom. Durante a conversa, a garota descobre que Tom vinha de uma família pobre e seu pai a vendeu para criminosos quando devia dinheiro a eles. Nanin a resgatou do cativeiro. Então a garota é leal ao criminoso e o servirá, não importa o que ele faça. Distraindo a atenção de Tom, Sirin aproveita o momento e se tranca em um quarto com seu celular, mas Nanin não a deixa ligar para a polícia. Sabendo que Sirin está grávida, os sequestradores a forçam a comer, mas a garota se recusa, pedindo apenas lápis e folhas de papel pegando um dos desenhos. Nanin encontra Zu e lhe dá o desenho. Sozinhos, Zu adivinha que o desenho é uma mensagem oculta com a localização. Ele começa a analisar o desenho de sua esposa e obtém um resultado, após o qual liga para a polícia e corre para casa onde Sirin está sendo mantida. Percebendo que não há como escapar, Nanin amarra a garota e a ameaça com uma arma. Ao perceber que o criminoso vai tirar a vida da garota grávida, Tom o trai e o empurra, fazendo-o perder a arma. Nanin começa a lutar com Zu e atira em seu peito, depois foge antes que a polícia chegue. Logo é relatado que o carro de Nanin caiu no mar, mas a polícia não conseguiu encontrar seu corpo. Zu está no hospital em coma, e seu coração para, mas os médicos o trazem de volta à vida. Os acionistas querem suspender Zu, mas seu assistente cuida dos assuntos da empresa. Após saber os nomes dos acionistas, Simen e Vanza se encontram com eles, e a mãe de Zu se torna a chefe da empresa. Logo, fica claro que Vanza é a principal vilã, e Nanin é apenas seu peão. Zu desiste de sua carreira de ator e se torna um empresário, ajudando seu pai. Ao mesmo tempo, Zu sai do coma e se encontra com sua mãe para dizer que nunca serão próximos. Nanin não só sobrevive, mas também sequestra Sinin novamente, amarrando-a a uma árvore na floresta. Desta vez, a polícia chega a tempo e prende o culpado. Alguns meses depois, o casal celebra seu segundo aniversário. Durante a festa, o assistente de Zu pede a melhor amiga de Tony em casamento. Ao mesmo tempo, Sinin começa a dar à luz e o casal tem um lindo menino. Logo depois, a garota se torna uma famosa atriz. O enredo intricadamente tece temas de amor, traição e redenção, explorando a complexidade das relações humanas. Sinin, a jovem atriz, enfrenta uma batalha contra a leucemia, uma doença que afeta cerca de 300 mil novos pacientes a cada ano no mundo. O magnata Zu, com sua fachada fria e calculista, esconde um passado trágico que moldou seu comportamento implacável. A história também destaca a importância da doação de medula óssea, uma prática que salva vidas, mas que é cercada de desafios emocionais e éticos. Além disso, o roteiro aborda o impacto psicológico de traumas passados e como eles influenciam as decisões e atitudes dos personagens, criando um enredo rico em emoções e conflitos. Este drama envolvente não só captura a essência das lutas internas dos personagens, mas também traz à tona questões sociais e de saúde relevantes. A moral desta história envolvente nos lembra que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados, e que enfrentar nossos medos e vulnerabilidades é essencial para encontrar a felicidade e superar os obstáculos que a vida nos apresenta. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima!